Vendedor Ida Retancanek e Lima no Cotuclaren alegremente tirou se elemento penetelho, pistola e acampumbaro. Tir vídeo no Be Viral e a Média Social e a Quarta Lorocaic equipa se atou na Autoridade Segurança Polícia Balón. Há a agressão físico no Mós Bacurá o negociante ambulante tirando o produto e a área acampumbaro. Onde resulta vendedor Ida Ronaran Zeca Barreto Borges Retancanek. Alegadamente tirou se elemento penetelho, pistola e balón. Também a família russa vítima Zeca Barreto lamenta a atuação equipa se atou na Mós Autoridade Segurança Polícia Balón. Alegadamente ralou a agressão no uso de arma tirou o canecpovo. A família vítima lamenta tebes no promete selou de processo no Ministério Público onde retam-lhe a luz. O secretário do Estado do Seatum, a equipa, a gestão, a guarda municipal dele, a moto com membros do Polícia Balón, a guarda municipal da Uda Ronan e Torre Lores , e a Juca Barreto, a guarda municipal dele, o cancão. Tôhar. Tôshmento-ne, Bítima Rásik, Concegue, Concegue e Polícia-Iha, Nibá-Tíru, Maibê-la-Haténe-ne-Narang. Tamba e tempo-ne, Polícia-Né Rásik, Hátéte-no, declara-Nihan Rásik, Katak, Háudu-Nimá-Tíru. Além-ne, Né Rásik-mós-Hátéte, Katak, Ittobo-Takára-Kloriháu, Mbanabê, Háu-Pronto, Atutuif. Nobítima Rásik, Maká. Nobítima Rásik, Maká, Hétan-imbolku, Ia-Fating. Atitude ka-hailog-sirené, Hané-Sakrimi, Público, Tambaúza-Arma, Tiru-Sidhādāun, Kapobuki-ksirenabé, Muka-moriz. Nós não temos esse processo para o Ministério Público, não. Mas sim, pode proceder a lei de vigora e a nação RTL. Equipa Cobertura, GEMEN.